Os bombardeios contra um campo de refugiados na Síria são um crime de guerra, segundo o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos. Em um comunicado, a organização afirmou que é improvável que o ataque tenha sido acidental. Em uma nova demonstração dos horrores da guerra, um campo de refugiados na província de Idleb foi alvejado, deixando pelo menos 30 mortos e cerca de 50 feridos. O local abrigava famílias que escaparam dos combates de Alepo, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Estamos deslocados e vivemos aqui. É quente e todos estavam sob as tendas quando um míssil foi lançado. Corremos para o lugar atingido e vimos pessoas carbonizadas dentro das barracas. A comunidade internacional condenou o ataque. O porta-voz do Ministério Russo da Defesa garantiu que nenhum avião sobrevoou na quinta-feira à região do campo. O regime sírio também negou qualquer envolvimento nos bombardeios. O exército acusou os rebeldes de realizar ataques recentes contra civis para atribuir os crimes ao regime. A Síria vive um conflito que matou 270 mil pessoas e causou o deslocamento em massa de mais da metade da população.